Música Fala galera, Maurício de Paula, a.k.a. Chaka, trazendo pra vocês mais um capítulo dos meus itens colecionáveis pra vocês A partir de agora eu vou criar outro nome, esse não vai ser mais manjatubo de coleção, vai ser alguma coisa E eu não tô ligado ainda no que é Mas o que importa é o que tá aí na frente de vocês Esqueçam minhas mãos, minhas mãos não estão aqui, o que vale é isso Game of Thrones segunda temporada em Blu-ray, DVD e os cacete e tudo o que quiser Tudo dentro Eu peguei esse daqui da Amazon UK, tá? Porque realmente tem um diferencial, que é esse disco bônus que tá na frente Que aqui ele tá sendo chamado de Inside Visual Effects Na primeira temporada eu também peguei da Amazon UK, só que era Creating the Visual Effects É a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, uma volta pelo mundo de Westeros da forma que ele foi elaborado pela produção Mas tá aí uma coisinha aí que por exemplo a Amazon dos Estados Unidos não tem Então eu vou abrir aqui pra gente, dar uma olhadinha, mostrar as especificações e tudo mais E é isso, aguenta aí Galera, eu quis voltar aqui pra abrir pra mostrar uma coisa Eu falei que ia abrir e voltar, né? Abrir Tudo que parece eu abrir Mas se vocês notarem, ó Ainda tem um prárdigo Tem um prárdigo aí A linhazinha do prárdigo E aí, o que que houve? Eu tirei Parece que tem camadas de plástico nessa joça Então, fazer o que? Aguenta mais um pouquinho que eu volto e vou abrir de novo Vou abrir o resto Pronto, tá aí o porquê Que eu vou mostrar pra vocês agora O porquê que tinha duas camadas de plástico, né? Tá aqui, ó Diferente da primeira temporada E isso é muito bom de saber Diferente da primeira temporada O disco bônus não vem grudado, né? Com aquela meleca transparente Na capa, na luva, aliás, da temporada, do boxe, né? Não vem Graças a Deus ele vem grudado aonde? No segundo plástico Tirei ele aqui agora Vem grudadinho Que também tem uma melequinha Melequinha básica Tá aqui Vem, melequinha, ó Então tá lá Deixar a meleca aqui E ele vem grudado assim Então, legal Porque não vem grudado diretamente no boxe E não tem perigo de estragar Então agora eu vou terminar de abrir Aguenta Pronto, tá aí então Tá aberto agora Tá fora já do prádigo E olha Vou dizer pra vocês, cara É um negócio que vocês precisam ver de perto Vocês precisam ver isso de perto Eles conseguiram superar Já dá pra ver aí, ó Que ele tem um relevo Tem um verniz também O que não dá pra vocês verem É que tem uma textura O negócio não é simplesmente um relevo, ó Tá meio chiado aí Se vocês verem Tem um efeito de chiado Eu não sei explicar isso direito, cara Mas é muito lindo a coroa E, cara Perfeito Game of Thrones também tá em alto relevo aqui The Complete Second Season Vamos dar uma olhadinha na Lombeda Olha a lombada Do outro lado Mesma coisa Mas pra vocês ficarem Cientes Tá aí as classificações Símbolos de classificações indicativas Malditos da Amazon UK Isso é um saco E agora chegando de perto Mostrando a texturinha Olha A obra De arte É muito lindo, cara Muito Agora acho que dá pra vocês verem aí Um pouquinho da textura Tá vendo? Parece um chapisco Vamos dizer assim E dá pra você sentir no dedo, cara É perfeito Perfeito Fora que é um desenho muito delicado Uma arte muito bonita É mesmo Valorizou completamente A peça Tá, aí vamos ver aqui as costas As informações Tá ali os personagens A Cersei, o Jaime Tyrion Jon Snow Robb Stark E a minha linda Ô, sua linda Daenerys Daenerys Targaryen Sua fofa Beleza Então tá aqui Algumas features Foi mal pra ela balançada Aqui estão todas as informações Infelizmente Áudio A gente não vai ter Mas tem opções No nosso idioma Em legendas O que é pra mim É mais importante Eu vejo o inglês Tranquilamente E aconselho a todos Que acomoda O Digibook Provavelmente Que a gente vai ver aqui Digibook Não Digipec Perdão Então chegar perto aqui Os símbolos das casas Stark Targaryen Baratheon Greyjoy Tá todo mundo aí Relaxa Muito bonito De pertinho E também seguindo É bom a gente Sempre comparar Pra saber se manteve Um padrão Se vai manter Um padrão Daqui pra frente Então seguindo O estilo Da primeira temporada É uma caixa Completamente Fosca Não tem brilho algum Também não tem Alto relevo Em lugar nenhum É bem simples E aí o torno de ferro Novamente Então é bom saber Que eles estão seguindo Um padrão E um padrão legal Um padrão muito bonito A lombada Interior Vejam Pelo menos aqui Não tem Classificação indicativa E a lombada do box Do hard box Ok Vamos tirar aqui Beleza Olha De cara já Jon Snow Na parte que eu chamaria De trate Das costas E o Tyrion Lannister Aqui também Na outra parte Então realmente Seguiu o estilo De pack Rob Stark Jamie Lannister Vamos abrindo Aliás Deixa eu voltar aqui Vamos chegar Perto das artes Né Uma arte tão perfeita Dessa Merece Merece Meninas do meu Brasil Varonil Ai Olha o Jon Snow Vocês que gostam Meninas Ah Ninguém vai querer o Tyrion É incrível Mas o desenho Ficou muito bom Acho até que Talvez um pouco mais caprichado Do que o da primeira temporada Olha o Nicolau Muito bonito A arte A arte Meu Deus Rob Stark Também Imponente Blá 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 Vamos abrir mais um pouquinho Já estou vendo Que veio sacanagem Disco solto Sacanagem Isso gente Aqui é um pouquinho mais aberto Cersei Lannister Aqui a atriz Lannister Sua linda E do outro lado A mais Sua linda De todas Danerys Targaryen Mãe de dragões Nascida da tempestade Nascida da tormenta Beleza Vou abrir a última Partezinha Aqui Na Cersei Tem algumas informações Alguns guias E blá blá blás Ajeitar Porque eu sou o Tockman Tenho probleminha Com isso Vou deixar aqui Só para a gente chegar Do outro lado E ver a última parte Aqui atrás Da Daenerys Beleza Então agora Importante Eu vou mostrar Para vocês Aqui um pouquinho Do que é A arte Por trás De cada disco Para ficar maneiro Espera aí Vamos lá Vamos dar uma passada Aqui na arte Agora Está bem legal Até porque Também Só o fato De ter a arte interna Já muda A apresentação Do produto Todo colecionador Gosta E não custa Nada Não custa Nada Beleza Então agora Já com os discos Colocados de volta Vamos ver O que é que tem aqui Na primeira parte Vem menino Ô menino Aqui Algumas peças De umas action figures Estátuas Enfim Daqui a pouco Vai ter diorama E os caras Roupas E essas coisas Tudo Produto marketing Dos produtos Que são vendidos Pela própria HBO De marca da HBO Quem é o poder Quem é o poder Por trás do trono Aqui é uma Propaganda Dos livros Do George R.R. Martin Aqui é uma arte Uma arte inteira Na verdade Algumas opiniões De pessoas da mídia Importantes Alguma coisa do tipo Tá E pra maiores informações Você escaneia aqui O O que é a code E vai Segue no Facebook E o se caralho Beleza Isso daqui Acho que é a parte mais importante Desses panfletozinhos Que é o guia de episódios Com o guia de episódios Na primeira temporada A gente tinha também Uma árvore Das famílias Das casas Então eu acredito Que aqui também tem Vamos dar uma olhadinha Ah Já começa aqui dizendo Quem tá clamando O trono Quem tá reclamando O trono São os cinco reis Que existem Muito legal Vamos lá Aí tá realmente O episódio guide The part Você dá um pause aí Pra poder ver direitinho Qual é qual Tô dando só uma passada aqui Material ótimo Papel bonito Na mesma No mesmo padrão Do da primeira temporada Vamos abrir mais um pouquinho Ah Olha aqui Westeros and Essos Mapinha completo Depois eu vou até mostrar pra vocês Que eu tenho o mapa Emoldurado Só que é só de Westeros Vai ter o início Da muralha No norte Vamos lá Trabalhaço Lindo Galera Realmente não tem aqui A adição Dos personagens novos Como tem na árvore Como tem na primeira temporada A árvore Eu achei que fosse ter a adição Aqui dos novos personagens Mas não tem Em compensação Veio o mapa De Westeros and Essos Muito Essos Muito legal Vamos fechar Vamos colocar tudo de volta Que tá Tá na hora de guardar Ok Tá guardado E agora só faltou pegar aqui O disquinho Do Inside Do Visual Effects Pra vocês darem uma olhadinha Tá aí Eu particularmente Acho que isso podia Esse disco podia Vir acomodado Dentro do box Dentro do Digipec Mas Eu acho que Entendi Quando eles Estão querendo dar um destaque Mostrar de cara Como é que é diferente Tudo mais Maledeto Símbolos Indicativos Aí Game of Thrones Tá aí Inside The Visual Effects Uma coisinha Antes de me despedir Que é pra falar pra vocês Algumas Alguns extras Algumas coisas especiais Do Blu-ray A gente tem aí Um Informações Sobre a Guerra dos Cinco Reis Vocês viram aí O guia interativo Vocês sabem O guia interativo Não Vocês viram o guia dos episódios E tudo mais Vocês já viram mais ou menos O que é Tem histórias e conhecimentos São 19 histórias animadas Sobre a mitologia da trama Guia nos episódios Informações relevantes Que podem ser exibidas Durante a exibição E tem Ovos de Dragão Escondidos Materiais Estas Escondidos Você então vai ter que procurar Vai ter que procurar Seja malandro Seja sagaz E ache a parada aí Tá bom E tem Estas do DVD também Também estão inclusos No Blu-ray Que é Criando a Batalha de Blackwater Bay Que foi um episódio fantástico Também temos aí A conversa com os atores As religiões de Westeros Perfis dos personagens E 12 trilhas de comentário em áudio Incluído em todos os episódios Menos o número 5 Eu não tenho a menor ideia Do porquê não incluíram o número 5 Mas não tem Então é isso galera Agora sim Ficou bonito É isso galera Tem opções de Legendas No disco todo Assim como tinha na primeira temporada Inclusive aqui no Ensai do Visual Effects Então espero que vocês tenham gostado bastante Vou guardar aqui agora Se vocês quiserem Vai estar aí também Aparecendo o videozinho Do box da primeira temporada Também Pra vocês poderem fazer Suas comparações Por favor Se você gostou desse vídeo Clica no curtir Dá uma favoritada Aquela favoritada Marota Compartilha pra sua galera Mostra pra todo mundo Como é bonito Pra caraca Aqui vai ter os links também De compra Na descrição do vídeo Fica à vontade Se inscreve no canal Pra receber as novas atualizações E tamo junto hein Um abraço pra todos vocês Em pé Tchau 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 Tchau